Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou Daniel Dimo, o vosso companheiro Teron, estamos a dar a sequência do vídeo de como registrar uma empresa em Moçambique, então no vídeo de hoje nós vamos falar de como constituir uma empresa como Sociedade Unipessoal Limitada, então é crucial que vocês assistam esses vídeos que estou a fazer e no quarto vídeo dessa sequência eu vou falar dos impostos e de como evitar mudas aqui em Moçambique, tá bom? Então para fazer a construção de uma empresa como uma Sociedade Unipessoal Limitada, é crucial que você primeiro faça a reserva de nome, assim como no vídeo anterior onde eu expliquei que essa reserva é feita no Balcão Único, então você vai ter que ir no Balcão Único, tirar a minuta, fazer a reserva de nome, depois de fazer a reserva de nome você tem que criar um estatuto, um estatuto que rege como que a empresa irá funcionar, no caso ser um único sócio, tem que colocar lá na parte dos sócios, que é uma empresa constituída pelo único sócio, que todo o dinheiro, todo o baguette que entrou na empresa foi só de um único sócio, que entrou em forma de capital ou em diversas outras formas que você está a querer mencionar dentro do seu estatuto, então depois de você fazer o estatuto tem que ir mais no Balcão Único, deixar o estatuto lá para eles poder emitir o extrato, cujo extrato é ele que é levantado para poder ir na imprensa nacional de Moçambique para poder fazer a publicação no Boletim da República, então o estatuto para levantamento do extrato leva em torno de três a quatro dias, você vai lá leva e depois sai, vai na imprensa de Moçambique, aqui faz submissão, há uma coisa aqui que eu me esqueci de frisar, o estatuto é cobrado por cada palavra tem um certo valor, eu não sei, então vocês podem saber lá quanto é o seu estatuto, quando mais páginas tiver, mais palavras tiver, também tem uma taxa também que eles vão cobrar elevado, assim sucessivamente, né? Então você vai na imprensa de Moçambique também, eles cobram por cada palavra, por cada linha, então vão cobrar o preço de cada linha dentro do seu estatuto ou de página, bem, você vai saber lá os preços que eles vão te cobrar durante da sua, para publicar o seu estatuto no Boletim da República, então a publicação a imprensa da República leva em torno de vinte, quinze a trinta dias, né? Então, assim que é ser publicado, tem que ir no site da imprensa de Moçambique, para poder ver o BR, o BR de Concha, o nome da sua empresa. Depois dessa publicação, é necessário que você vá na autoridade tributária para tratar muito da empresa, então a diferença da entidade individual, uma sociedade nutricional limitada, começa aqui, se você perceber, há muita diferença, né? Mas é que a parte de noite é onde se nota mais. Na entidade individual, não é necessário você ir lá tratar noite, porque o seu noite, como pessoa física, é ele que é usado para a sua instituição. No caso, já numa sociedade pessoal limitada, você tem que tratar um noite da própria empresa, quer dizer, a empresa e uma outra pessoa não tem nada a ver consigo. Então, trata noite da sua empresa, depois de tratar noite, você tem que levar noite, levar o BR, levar reserva de nome, ou a certidão, né? Definitiva, né? Do nome da empresa, e ir aonde? Ir no balcão único, para poder fazer levantamento do Avará. O Avará segue os mesmos procedimentos que eu falei no vídeo anterior, tem regime simplificado, regime normal, você pode escolher em quais regime que você está a querer atuar, cada regime tem seus preços. Então, se for possível, pergunte lá no balcão único, a área que você está a querer atuar, se vale a pena abrir como regime simplificado, ou ir no regime normal simplesmente. Então, depois de levantar o alvará que você tratou lá, tem que voltar mais na autoridade tributária, para poder fazer o início da atividade. Então, você faz o início da atividade, levantar o início da atividade. No início da atividade, também é o mesmo processo que eu falei na entidade individual, no vídeo anterior, que se você não viu o vídeo anterior, está na descrição o link para você assistir o vídeo anterior, para entender bem sobre esses pausos que eu estou a falar. Então, você chegar lá, também tem aquelas três categorias que eu falei, que é SPS, RPS e IVA. Cabe você escolher um banco deles para poder registrar, para poder registrar ou levantar os alunos da atividade da sua instituição. Então, feito o levantamento do início da atividade, tem que ir já no banco e escolher uma atividade financeira para poder abrir uma conta empresarial para a sua instituição. Durante esse processo de abertura de contas, você tem também ir onde? No INSS, para poder fazer o registro como um contribuente lá, para poder beneficiar o funcionário que trabalhe dentro da sua instituição, para poder ter aquele fundo de reforma, que você tem que pagar mensalmente. Então, é crucial que você faça isso. Eu no vídeo anterior, esqueci de falar isso, mas é necessário que nós, depois de levar o início da atividade, ir registrar a nossa empresa no INSS, para poder começar a contribuir com as nossas cotas. Se não, se nós não fazermos isso, vão ter algumas multas. Mas isso eu vou falar no quarto do vídeo, onde eu vou detalhar bem mesmo, como essas coisas funcionam. Então, depois de levantar o seu início da atividade, ir tratar a conta bancária, deixar-se no INSS, o INSS já trate os seus livros de fatura para poder faturar. Então, no livro de fatura, como nós dissemos, nós trabalhamos com essa área, nós podemos emitir o livro de fatura para vocês, ou nós temos um sistema eletrônico, vocês podem usar um sistema eletrônico chamado ADQRP, para poder emitir as vossas faturas para a vossa instituição. Tá bom? Então, se vocês gostaram dessas dicas que nós deixamos aqui, de como abrir uma empresa em Moçambique, como Cidade Unipessoal Limitada, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo para mais jovens, para que eles também possam abrir as empresas deles. Então, tchau, até a próxima.